Bom dia, meninos e meninas, eu sou a Rosa e você está no canal Rosa Lili Jardins. No episódio de hoje, eu te ensino a cortar potes resistentes numa máquina especial, rapidinho. Olha aí. Quer aprender a usar essa máquina? Fica comigo que eu já já te ensino. E bom dia! Como vocês estão nessa pandemia? Eu espero que bem. Eu espero que plantando e eu espero que aqueles que podem estejam em casa. No vídeo de hoje, nós vamos ensinar a você a como utilizar essa máquina Lili. É só um ensaio. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Então, eu espero que vocês estejam bem. Eu espero que vocês estejam plantando. E também espero que aqueles que podem estejam em casa, se protegendo, se resguardando. No vídeo de hoje, nós vamos aprender a cortar potes como esse aqui, para que possamos plantar. Esse é aquele pote que você compra em supermercado, em lojinhas de bazar, né? Esse aqui eu paguei R$ 6,00. Com a máquina, nós vamos também cortar esses potes de azeitona, de palmitos, se você tiver, garrafas. Também corta bem. Por que isso? A gente compra no supermercado. Recipientes de vidro como esse, eles são muito fininhos. E os mais grossos, eles são bem caros. Mas se nós cortarmos aqueles potes ali, e essas garrafas também, a gente vai ter um recipiente bem mais grossinho. E, portanto, bem mais resistente. Acompanhe aqui, ó. Observe a espessura dessa garrafa cortada. Aqui, ela está bem pesada. E eu pego com bastante naturalidade e segurança, porque o vidro não é frágil. Então, esta é a razão de nós cortarmos as garrafas. Os recipientes, eles devem ser bastante resistentes, porque o que a gente vai colocar ali, né? Barro, areia, terra vegetal, pedrinhas e mais a planta, pesa bastante. Vamos lá? Essa máquina eu adquiri no Mercado Livre. É uma máquina cortadora de garrafas. E você pode conseguir lá por um preço especial. Na época, eu paguei R$ 184. Não sei quanto custa agora. Mas eu vou dizer, vale bastante a pena. A primeira coisa que nós vamos fazer é ajustar a garrafa. Você pode apoiar a tampa do pote aqui. Mas nós vamos achar mais conveniente que o apoio seja feito no fundo da garrafa. Então, vamos lá? É só acionar o botão. Aguardar que a resistência comece a funcionar. Aguardar que a resistência comece a funcionar. E aí a gente percebe, olha. Olha a espessura do ventre. Isso faz com que ele seja bastante resistente. Para que a gente possa colocar aqui as pedrinhas. Areia, barro, terra. Agora nós vamos fazer o mesmo com a garrafa. Vamos. A resistência, gente, já vai aquecendo imediatamente. Atenção. Nunca coloque a mão, tá? Outra coisa, pessoal. E jamais deixe crianças manipular essa máquina. Isso é coisa para adulto, hein? Agora nós vamos ajustar a máquina para cortar esse pote aqui. Para isso, basta movermos as borboletinhas. Vamos lá? Então, da outra vez que nós experimentamos cortar com o barbante e o álcool gel 70, as bordas não ficaram tão uniformes. Mas dá para fazer também. Não é necessário você ter uma máquina dessa. Mas é inevitável dizer que fica bem melhor. Um detalhe importante. Você precisa correr uma lixa nas bordas. Tanto por dentro, quanto por fora. E aí, tudo certo. Obrigada a você que ficou aqui até agora comigo. E aí, me conta. Ficou com alguma dúvida? Comente. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Acione o sininho para receber as notificações. Assim, todas as vezes que nós postarmos um vídeo por aqui, você vai ser o primeiro a saber. Flores e plantas. Este mundo nos encanta. Rosa Lili Jardins.